Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Demias Santos. Estou passando por aqui para te convidar a fazer parte da nossa classe Pregações Expositivas no Novo Testamento. Eu quero que você me acompanhe do dia 5 ao dia 8, nas lives que estarão disponíveis no nosso canal aqui no YouTube. Te vejo lá!